E nesse carnaval, ao som de MC Loma, eu vou... O pai é minha conta. Nesse carnaval, ao som de MC Loma, eu vou... É, o pai é minha conta, rapaz, que negócio de MC Loma, rapaz. Rabetânia, rabetânia, a gente tem no Paladins, é Ing, é Maeve, é Maeve não, é... É, tem Tyra, 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 é Rabetânia, Rabetúde, é rararabetose. E nesse carnaval, ao MC de Loma... Não, é... E nesse carnaval, ao som de... E nesse carnaval, ao som de MC Loma, eu vou... O pai é minha conta. E nesse carnaval... E nesse carnaval, ao som de MC Loma... E nesse carnaval, ao som de MC Loma, eu vou... O pai é minha conta, hein, nesse carnaval... Toquei demais, rapaz. Não gosto de... Au! Tchau.